Fale-se a no beat, papo do reino Racine Neto na voz e no beat É o lugar do fluke, pega a visão pra não ficar cego Selecione as gostosa, tem festinha dos amigos Nave com vidro G5, o sigilo é garantido Muito skunk e piscina, MD tem balinha E quando bate a onda ela incorpora a dança Manha da dança, ela é o perigo De quanto ela faz o que mais gosta Caí no golpe dessa gostosa Tô sentando, revolando Bem devagarinho, senti o instrumento entrando Deslizando, me olhando Tá devagarinho na piroca do balando Cariando a dança, ela é o perigo Jogando a bunda pros irromitos De quanto ela faz o que elas gostam Caí no golpe dessa vez Canal Explode Brega Canal Explode Brega Tô ficando de patô, 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 patô Tala, narra, narra, na piroca Polícia no beat Que ver gabuloso tá 20 graus sem pino Tudo que ele lança explora, explora Selecione as gostosa, tem festinha dos amigos Nave com vidro G5, o sigilo é garantido Muito skunk em piscina, MD e tem balinha E quando bate a onda ela incorpora a dança A rainha da dança ela é o perigo Vou ficar no meu patata De quanto ela faz o que mais gosta Cair no golpe dessa gostosa Tô sentando, revolando Vem devagarinho, sente o instrumento entrando Deslizando e olhando Tá devagarinho na piroca do malandro Caia da dança ela é o perigo Jogando a briga pros envolvidos De quanto ela faz o que mais gosta Cair no golpe dessa gostosa Tarrana piroca Polícia no piste Polícia no piste Que mais gosta Cair no golpe dessa gostosa